Olá pessoal, voltei hoje para fazer um vídeo aqui dessa plantinha. Eu já mostrei ela, eu acho que duas vezes. Tem um vídeo no canal mostrando ela chamada Dostenia foetida, o nome do vídeo, que é o nome da espécie. Essa espécie, há muito tempo atrás eu comecei a pesquisar a respeito de suculentas mais difíceis para quem coleciona, mais difíceis de encontrar. E eu descobri essa espécie que se chama Dostenia foetida. Existem várias espécies do gênero Dostenia e eu gostei bastante dessa planta. Ela é um pouco parecida com a Daniel Obeso, tanto as folhas como os formatos dos troncos que ela forma. Mas essa daqui tem aquela coisinha especial dela. Essa daqui, ela tem mais de dois anos. Quando eu procurei ela para comprar, eu não encontrava, só encontrava ela já bem grande, velha e muito cara. Muito cara mesmo, tá? Não tenho uma ideia assim de preço dela aí no Brasil, porque eu nunca ouvi ninguém falando dela no Brasil. Mas aqui, ela é a partir de uns 100 euros, né? O euro hoje está bem alto, quase 5, está dando quase 5 já o euro. Então, eu não tenho ideia de preço dela aí no Brasil. Mas aqui seria muito cara e ela já é bem grande, né? É uma planta de crescimento muito lento. O tronco dela, ele vai ficando lenhoso com o tempo. Olha só. E aí, eu consegui encontrar as sementes dela para comprar na época. Eu comprei, eram 5 sementes. E essas 5 sementes eu semeei e nasceram todas. Eu acho que todas ou só 4. E no decorrer desses anos, ela se desenvolveu até rápido para chegar nesse tamanho aqui. Mas vocês podem ver aqui que é uma planta muito pequena para ter seus 2, quase 3 anos de vida, né? No primeiro ano de vida, elas deram flores. Sim. Eu não tenho certeza se isso é flor ou inflorescência, mas eu acredito que é a flor. É uma flor verde. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês verem com detalhes. Vamos ver se foca. Essa é a flor dela. Tá? É uma coisinha bem estranha, né? Mas muito bonita, bem... É significativa como flor. Olha só. É uma bolinha com umas perninhas. Deixa eu ver se foca ali. Tá ali. No primeiro ano de vida, ela deu flor. Então, foi uma floração precoce, bem precoce. É uma planta de floração precoce. No segundo ano, ela deu flor. Eu acho que esse é o terceiro ano que ela está dando flor novamente. Só que dessa vez, ela deu muito mais flores. Como vocês podem ver, tem várias, né? E isso aqui é uma folha que já está amarelando, né? Para retirar. Chega uma época que ela entra em dormência. Ela perde todas as folhas e fica só esse tronquinho ali. E a beleza do tronquinho, além de ser lenhoso com o tempo, ele fica com essas bolinhas. Tá vendo? Parece uma doença. Não sei. Mas essas bolinhas que ficam aqui, ó. São das folhas que vão caindo. E aí ele fica parecendo um tronquinho poá, né? Daí hoje, né? Eu estava dando uma limpeza ali em alguns vasos e eu fui olhar um pouco para ela, para limpar esse vasinho. E eu reparei... Ela não está no tempo, tá? Ela está fora, mas está dentro da estufa. E, ou seja, ela leva praticamente sombra. Porque ela fica na parte mais de baixo. Então, ela leva praticamente sombra aí o dia todo. Eu não sei se ela poderia ser cultivada a sol pleno, porque eu nunca deixei ela a sol pleno. Sempre ou era dentro de casa ou fora na sombra. Ela nunca... Eu nunca percebi nenhum sinal de estiolamento nela. Aí, observando hoje as flores, porque eu vi umas florzinhas, tipo essa daqui está para baixo assim. Eu digo, será que está boa para arrancar, né? Porque está ficando amarelinha algumas folhas e algumas flores. Aí, eu percebi... Eu vou retirar essa aqui para vocês. Ela tem um leite, ó. Quando a gente retira. Eu acho que é por isso que ficam essas cicatrizes no caule. Porque esse leitezinho aqui deve ser um leitezinho tóxico. Quando eu retirei, eu observei que ela tinha essas bolinhas. Aí, eu disse... Ai, Jesus, será que é algum bichinho, alguma praga? Olha só. Deixa eu ver se eu consigo focar ela. Está vendo? E aí, eu toquei para retirar esses negocinhos, essas bolinhas. E percebi que são as sementes da flor. Tá? Ó, essas bolinhas aqui, ó. São as sementes. São bem durinhas. As sementinhas são assim mesmo, branquinhas. E aí, eu vim aqui colher as sementes com vocês. Eu já tinha retirado essas, ó. Três, quatro, cinco. Tinha mais uma que eu esmaguei ela para ver se realmente era uma semente. Era uma semente. E, então... Ó, aqui dentro não tem mais nada da parte da flor. Tem aqui umas coisinhas que seriam as sementinhas crescendo para sair fora. Essa daqui ainda sairia mais sementes. Então, eu quero um leitinho aqui. Eu tenho que limpar, porque eu não sei se esse negócio vai ser venenoso aqui no meu dedo. Então, eu vou colher essas sementes que estão expostas. As outras, que ainda não tem sinal de semente exposta, eu não vou fazer nada, tá? Olha que lindinha que é a flor. É verde, né? Verdinha. Então, só mais essa daqui, ó. Que tá com semente. Tá vendo que a cor é diferente? Ela fica mais amareladinha. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colher aqui, colocar aqui no meu pratinho e eu caio as sementinhas aqui. Vou catar elas aqui na mesa. Essas que estão, que estão assim, que eu tô tirando hoje, eu vou semear e vou ver se vão nascer. Enquanto isso, as outras flores vão dar sementes também, pelo que eu tô vendo. Mas eu vou tentar deixar em alguma outra flor o máximo possível pra ver o que que vai acontecendo, né? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo essa colheita nessa espécie aqui. Então, eu não sei como que funciona. Eu não fui pesquisar pra ver como é que tem que fazer e tal, nada. Eu tô tentando aqui no meu instinto. Porque aí eu tiro as minhas conclusões. E aproveito pra contar pra vocês como é que funciona. Sim, aí vocês vão me dizer, cadê as outras? As outras, acho que futuramente vocês vão ver. Mas por enquanto não vou dizer nada. As outras doth de tênis que eu tinha, ainda tinha mais de duas. Teve uma que eu dei. Eram quatro. E a outra, eu acho que foi uma que não nasceu. Ou morreu assim que nasceu. Pra semear, vou fazer aqui pra vocês verem rapidinho. Eu vou pegar um vazinho. Isso aqui é terra pra suculenta já pronta, ó. Tá vendo? Eu comprei um saquinho de terra já pronta. Mas não é terra preciosa, não. Ela é uma terra pra plantio misturada com areia. Eu li o que tem escrito aqui no saco. E também, olhando assim, dá pra ver. É uma terra misturada com areia. Vou fazer isso aqui. Eu não vou apertar, vou deixar fofinho mesmo. Vou colocar todas as sementes. Porque ali ainda vai dar muitas, né? Naquelas flores ali. Vou colocar aqui todas as sementes um pouquinho espalhadas, ó. Tá vendo? E agora eu coloco mais uma camada de terra. Por cima. Muito fininha. Que tem uma pedrinha aqui. Muito fininha. Passo o dedo aqui assim só pra uniformizar. E esse vazinho aqui eu vou borrifar um pouco de água em cima. E depois vou colocar um pratinho de água embaixo pra absorver bastante água. Vou cobrir com o plástico filme. E vou deixar aqui dentro de casa na sombra. Com a data. Eu não vou nem colocar aqui a data agora pra vocês verem. Porque esse vídeo aqui eu vou publicar ele. E então ficaria a data aqui do vídeo. Pra vocês verem qual foi o dia que eu semeei elas. Também quando eu precisar saber eu dou uma olhada aqui nesse vídeo. E vamos ver quanto tempo vai demorar pra nascer. E vamos ver se realmente vão nascer. Se são as sementes ou se eu tô enganada, né? Mas o que eu queria mostrar pra vocês hoje era isso. Mais uma vez aqui as flores da Dorstenia foetida. E mostrar pra vocês que ela deu sementinhas aqui em casa. Essas sementes foram naturalmente, né? Eu não fiz nada. Não sei se ela estando ali fora algum inseto polinizou ela. Mas eu acredito que não. Acredito que ela realmente dá as sementinhas. Deixo um abraço bem grande pra vocês. Tchau!